É que eu sou mó breque, mó chave, cheio de tatuagem, maluqueiro nato Ela é bem pati, mora na família e mesmo assim quer ficar do meu lado É que o pai dela não vai muito com a minha cara E a mãe dela finge que eu nem existo Ela também sabe que eu não tenho nada E mesmo assim ainda quer colar comigo É que o pai dela não vai muito com a minha cara E a mãe dela finge que eu nem existo Ela também sabe que eu não tenho nada Mas mesmo assim ainda quer ficar comigo E aí sogrão, no maior respeito Não tenho culpa se sua filha curte o maluqueiro E aí sogrinha, deixa eu te explicar Não tenho culpa que é comigo que sua filha quer casar E aí sogrão, no maior respeito Não tenho culpa se sua filha curte o maluqueiro E aí sogrinha, deixa eu te explicar Não tenho culpa que é comigo que sua filha quer casar Não tenho culpa que é comigo que sua filha curte o maluqueiro Lado E ela é bem parte mora na alfavila E mesmo assim quer ficar do meu lado É que o pai dela não vai muito com a minha cara E a mãe dela finge que eu nem existo Ela também sabe que eu não tenho nada E mesmo assim ainda quer colar comigo É que o pai dela não vai muito com a minha cara E a mãe dela finge que eu nem existo Ela também sabe que eu não tenho nada Mas mesmo assim ainda quer ficar comigo E aí sogrão, no maior respeito Não tenho culpa que sua filha curte o maloqueiro E aí sogrinha, deixa eu te explicar Não tenho culpa se é comigo que sua filha quer casar E aí sogrão, no maior respeito Não tenho culpa que sua filha curte o maloqueiro E aí sogrinha, deixa eu te explicar Não tenho culpa se é comigo que sua filha quer casar A Bimarinha tinha que ser o gelinha A Bimarinha tinha que ser o gelinha A Bimarinha já vai viver na concorrência Você tá voando cachorro e foguete não tem hatch Pois se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute A lição Zéó, uma espica do Youtube